Fala gurizada, seguinte, bora que continuar essa gameplayzinha aqui de Resident Evil Esse jogo maravilhoso e perfeito, Resident Evil 2 Remake, na verdade não é perfeito não, mas tudo bem Ele é muito bom, por sinal, mas eu não acho ele perfeito, não chega a ser perfeito, tá? Esse remake, eu acho que poderia ter algumas coisas Mas não vou ser um cara chato e falar que ele é ruim, porque ele é muito bom, tá? Mas seguinte, vambora então aqui lutar contra o William Burke Não sei se eu me curo agora Eu vou levar outra faca, tá? Mais uma faca dessas aqui normal, pois eu vou usar bastante faca contra ele E os tirinhos de pistola, não sei se eu faço mais bala de pistola, mas tem bala de pistola lá embaixo E tem cura lá embaixo também, deixa eu já equipar as facas normais Pois eu não quero usar a infinita por enquanto, né? Eu vou esfaquear ele bastante até ele me agarrar, esse é o esquema que eu faço E aí depois que ele agarra eu enfio a faca no olho dele e aí, fechou Inclusive não esqueça de deixar o like aí, compartilha com seus amigos e se inscreva-se no canal Já ia esquecendo já Aquele fuzuê todo o que vocês conhecem, né? Então, bora, chama que chama Seguinte O cara que entra aqui, o William que ainda vai arrebentar você, parceiro Inclusive faz um tempinho já que eu não luto com ele Então eu tô com um pouco de medo Inclusive eu lembro a primeira vez que eu lutei com ele no remake Que eu demorei pra caralho pra matar ele Eu meti a bala pra caralho Inclusive eu gastei bastante munição nele a primeira vez Eu tive que resetar o jogo, claramente, né? Ah, vambora, seguinte A gente vem aqui e cola aqui a faca Lembrei, já tô jogando as 60 frames Nessa engine do Resident Evil É, pra quem não sabe Ai caralho, filha da puta, velho Tá, é o seguinte, segura aqui Deixa eu meter mais umas facadas nele Tá, eu quero que você me agarra, parceiro Tá, eu meto bastante facada nele Até abrir o olho dele E aí eu quero que ele me agarre E dá pra acertar umas vezes aqui no olho dele Aí ele vai me agarrar e eu meto a faca na cabeça dele aqui, ó Pronto E agora eu vou ficar circulando com ele Pra quem não sabe, quanto mais FPS tem nesse jogo Mais rápido você consegue matar ele Alguma parada assim, tá ligado? É, só que eu nunca usei isso daí Eu sempre jogo as 60 frames mesmo Então é... É, eu vou usar o esquema antigo Até pra quem tem console, né Tá, agora o esquema é ficar atirando aqui, ó Caralho, errei Errei Você tem que ver que sai o... Catarrinha amarela ali dele Aí significa que ele tomou o dano Aí você vai pegando essas aberturas aí Que no caso eu errei bastante ali Filha da puta, né Calma aí Caralho, ele foi lá pra trás, filha da puta Ele vai vir por aqui, ó Se não me engano Vou aqui Aí, ó É um filho da puta, né Seguinte, a gente vai rodeando aqui Tenta não ficar muito longe dele, não Pra você não perder ele de vista Achei que ia pegar ele Seguinte Vamos dar uma voltinha aqui com ele O problema é que o Bob Marley aqui ligou o bagulho, né, velho Tá, tira aqui, tira aqui, tira aqui Tira aqui Queria muito que ele tomasse um... Que ajoelhasse de novo Porque aí dá pra dar bastante tiro Ai, caralho Ai, caralho Eu já ia passar do bagulho Tá, ele parou ali pro calocão Dei mais um tiro ali Ceruteiro Ó, tô até aqui bem Caralho Filha da puta Caralho Pior que eu tô ficando um pouco sem bala, né Mas eu imagino que eu já esteja perto de eliminar ele Mas é pior que ele ligou o turbo Agora ele não vai sair daqui não, filho da puta Tô demorando bastante pra matar ele Eu matava ele um pouco mais rápido antes Aí, velho, joelho Aproveita aqui, ó Aproveita pra caralho Porra, aí, arrebentamos ele Não é tão difícil assim, não O problema é que faz tempo que eu não treino ele Então eu tomei... Eu gastei bastante bala Errei também bastante Vamos pegar aqui que tem bastante item por aqui É, tem munição de pistola Umas ervas aqui Então eu vou aproveitar aqui e pegar o item Acabei usando aquela erva ali Mas eu já ia usar de qualquer jeito Vou combinar aqui, inclusive Que eu dei o bosta aqui Tá, pegar aqui os outros itens Tem mais ervas Tem mais granadas Que eu tô ligado Acho que tem mais pra cá Se eu não me engano Deixa eu ver aqui Essa fumaça do Bob Marley aqui Tá foda, velho Tá, acho que tem mais pra cá Tem uma erva vermelha aqui Que é muito boa Mais outro item aqui E tem mais pra cá Se eu não me engano Tem uma granada Uma granada é foda, né Uma granada por aqui Aí, boa Sempre bem-vinda Munição de pistola Recuperamos bastante munição de pistola Curita É isso aí, velho Já limpamos aqui o lugar aqui Bora vazar Vamos ver até onde eu vou Eu pretendo ir até o esgoto Tá ligado Já nesse vídeo Tentar passar a parte da delegacia O mais rápido possível O problema é que tem o Mr. X, cara E como eu disse Já faz um tempinho Já que eu não jogo esse jogo aqui Então, é Não sei se eu vou lembrar muito O meu caminho Mas sempre acaba vindo Na minha memória Tá ligado Ela é meio fraca Mas acaba puxando assim Do nada Ah, esse lugar aqui Vamos embora Vamos embora, Sherry Essa garota Incrível aqui Bora lá Puxar aquela alavanquinha Eu não consegui puxar Isso aí, velho Você conseguiu Oh, meu Deus do céu Você conseguiu puxar uma alavanca Que eu não conseguia puxar E aí? Como é sua mãe? Você está gravando certinho Aqui, tá Cinco minutinhos de vídeo já Ah, levamos cinco minutos Pra matar o Bert Menos até Olha de boas, então Tá bem tranquilo, né Acho que ia demorar mais tempo Tá, vamos embora fazer o seguinte Acho que tem mais uma bolsa por aqui É, filho Papai lembra, caralho Fazer o seguinte Já vou salvar aqui Como a gente está jogando Normal de boas aqui Eu vou fazer questão de salvar Cara, eu vou levar essa faca aqui Caso eu precise usar ela Não vou usar a faca finita Por enquanto não Porque aqui vai ter bastante Licker, né Então aí se eles me agarrar Se não me engano Dá pra me usar a faca Como defesa Deixa eu salvar aqui É... Se perder o save Ou se crachar aqui o PC Porque eu estou com medo de crachar É... Então aí já faz o savezinho aí Bacana Ah, deixa eu fazer o seguinte Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Não tem não, né Então bora, vazar A gente vai encontrar o filho da puta ali Do Iron Mas como vocês já viram Esse jogo 350 vezes Eu vou pular cutscene mesmo Foda-se Tá ligado Mas depois Mais pra frente no canal Eu faço assim Vendo as cutscenes Tudo bonitinho Lendo com vocês os arquivos Mas por enquanto Como eu quero zerar o mais rápido possível Pra... Pegar os outros jogos, né Os outros jogos não Mas pra... Pra logo por Village, né Que eu já comprei já Eu fiz a pré-venda E pretendo trazer pro canal Então eu vou dar uma acelerada aqui Umas engasgadas monstras aqui Eu vou pegar esse aqui Porque esse aqui dá um item de arma Lá E eu não tô usando a arma do... Da Claire Mas é o seguinte Eu vou matar já esses policiais aqui Depois eu já vou voltar pra cá Depois eu poderia trazer a faca infinita Né Eu esqueci desses policiais aqui Mas eu também não queria encher muito O meu inventário não Acho que já tá morto já Deixa eu tirar na cabeça Dessa... Vagaranha aqui Acho que não devia ter feito isso aí não Acho que eu deveria ter cortado A perna dela primeiro Eu acho que eu vou tomar no cu aqui Ai, filha da puta Sabia que eu ia tomar no cu, caralho Vou fazer o seguinte Deixa eu tirar aqui na perna Filha da puta Ela já caiu, caralho Eu não tenho minha faca pra esfaquear ela não Toma, tiro na jaca Tiro na jaca Tiro na jaca O cabelo dela tá protegendo ela, caralho Acho que foi Morreu Faquinha Já tá acabando minha faca, inclusive Eu vou usar pra defesa, pera Queria só essa bala aqui mesmo De boas Aqui a gente vai voltar pra pegar alguma coisa Eu acho que tem um item aqui Ou não, né Não, tem uma chave Tem uma porta especial aqui Seguinte, vamos lá pegar então essa aqui Eu não vou pegar esses itens aí Eu já falei Aquela ali tem uma chave que abre a porta do carro Se não me engano E dá uma melhoria pra minha pistola Mas eu não tô usando a pistola Tem um leaker ali arrombado Inclusive eu trouxe cura Porque leaker é sempre um problema, né Tem dois leakers aqui Se não me engano É o seguinte Passar correndo aqui E rezar pra não pegar eu O que não deu muito certo, né Caralho, eles mataram os doguinhos Ai caralho Filho da puta Arrombado do caralho Ah, tá me tirando, velho Mano, nem fudendo Nem fudendo que eu morri Puta que pariu, velho Caralho, ele pegou num gancho Eu devia ter me curado rápido ali Nossa, que tristeza, velho Ah, não queria ter morrido nessa série, não, velho Mas tudo bem, velho Mas tudo bem Faz tempo que eu não jogo também, então Dane-se, tá ligado Deixa eu fazer o seguinte O pior é que só mal tempo, né Eu poderia resetar, não sei Mas foda-se Vamos Se morrer, morreu Tá de boas Acontece Eu tenho que treinar mais o remake, na real É um jogo, sim, que eu joguei bastante Mas Eu não treinei muito ele Tanto quanto os outros residentivos Tá, fazer o seguinte Fazer melhorzinho aqui Deixa eu cortar a perna do gordo aqui primeiro Eu lembro que tem um esquema Pra desviar bem desses blickers Mas eu não vou lembrar agora, não Tem um cantinho que você passa ali Que é melhor, tá ligado Deixa eu morrer, já, esse gordo Cortar a perna dessa Tiazinha aqui Caralho, tiazinha Tem perna de ferro, caralho Caralho, não dá pra cortar A perna dessa tiazinha, não Agora estourou o joelho dela Fazer o seguinte Agora eu vou tentar dar uma acelerada Eu não queria ter morrido, não Porque eu tô tentando dar aquela acelerada Pra ver se a gente termina essa delegacia Não é muito grande, não Mas é meio chato Porque vai ter o Mr. X também, né Agora vai aparecer o Mr. X Correndo atrás da gente E não é um bagulho muito legal, não Porque, como eu não lembro muito bem dos locais Lá das peças Sei que tem na torre do relógio A outra que eu não lembro, caralho Tá, fazer o seguinte Passar nesse canto aqui Esse aqui que é foda, velho Mas esse aqui, caralho, não tá aqui, não Ah, filha da puta É bom que ele tomei um daninho Sai daí! Arrombado Caralho, que susto Achei que ele ia pular Mata esse corno aqui Que ele vai levantar Caralho, não era pra ter levantado assim não, velho Era pra mim ter estourado o joelho dele rápido Boa É, o maior que eu não ter sapaco infinito aqui Tá foda Acho que tem outro zumbi ali Mas dá pra dibrar ele Caralho, o bicho não morre não, velho Mano, se esse filho da puta agarrar minha perna Eu vou ficar muito puto, velho Acho que tem uma erva por aqui Uma erva vermelha Não, não é aqui não Acho que é aqui Pegar a erva vermelha Acho que tem uma granada de luz É, aqui mesmo, caralho Tô falando, porra Erva vermelha Onde que tá a granada de luz? Acho que tá por aqui, velho Ah, não, ah, não Tá ali, tá ali Acho que tá aqui, né Deixa eu ver aqui Acho que ali é a chave Acho que tá aqui, olha Ali, ó Falei, caralho Papai tem memória boa, né, porra No Inakau que é sucesso Aqui é sucesso Bora fechar aqui a gavetinha Pegar ali o itemzinho ali A chave E vazar O problema é que tem um leakers ali, né, velho Eu devia me curar aqui Achei que tinha alguma erva verde por aqui Acho que é aqui que tá a chave Aqui? Aqui, caralho Aí o cara vai levantar A gente vaza O problema é que eu tenho mais uma cura, né O problema é que tem outro leakers lá também, né Puta merda É cheio de leakers aqui Caralho, o que aconteceu ali, porra Eu não entendi porra nenhuma Aqui é o itemzinho que abre lá Tá, deixa eu lembrar pra cá Tá, o problema é que tem um leakers Tem dois leakers aqui dentro, cara A gente vai ter que rezar pra não tomar dano deles Aí, de break, caralho Mas o problema é que eles voam Filha da puta Ai, caralho Fudeu agora Agora fudeu, velho Pelo menos agora eu posso tomar só Eu posso tomar só mais dois danos Filha da puta Filha da puta Ainda bem que eu trouxe a faca, caralho Filha da puta Levanta, Claire, caralho Antes que ele levanta, porra Vem pra cá, porra Aqui Caralho, velho Eu tô agoniado, porra Calma aí Seguinte, usa aqui a porra da chave Boa, garota É isso aí Seguinte, pega aqui o que tem que pegar O que mais tem aqui? Só essa porra que tem, caralho Tem um filme também Puta merda, eu vim aqui só por causa disso Porra, eu não lembrava disso não, velho Porta inútil do caralho Na verdade, até que tava lembrando Que tinha uma porta, assim, de chave inútil, mas Porra Fudeu Mano, sério, eu não tentei porra nenhuma Até conferir aqui de novo Tá azul aqui o mapa, velho Só tem essa porra dessa caixa aqui Deixa eu pegar ela só pra conferir Se o local tá Tá safe É, tá safe a porra do bagulho Não tem porra nenhuma Tá, seguinte Tem um leaker ali fora Ele tá a vazar Não pega não, não pega não, não pega não Puta merda, ele tava ali, caralho Ele tava ali nessa porra, velho Ele quase beijou eu, velho Quase Faltou isso aqui, ó Pra ele beijar eu Tá, vamos vazar Vamos vazar Ah, dentro é que bom, vai Foi uma erva Duas, na verdade Eu acho que foi duas Não, foi uma só Pra um leaker Tá bom Aqui tem um trequinho pra upar Aqui a nossa espadinha Tem um rango gostoso ali Que o cara bateu ali um Um... Que porra é essa? A porra de um Apeperoni ali Tá de boa, velho Tá nice Tem umas bitucas de cigarro ali E a porra de um guarda-chuva aqui E é isso Bora vazar Chama que chama, parceiro Bora Ai, ai Agora que é o esquema, velho Tem uma torre do relógio E o outro eu não lembro Mas eu acho Mas eu acho que eu lembro, na real Eu acho Ó, uma ervinha aqui da boa Tem aqui pra nós combinar aqui Beleza Agora temos cura Tá nice Aqui é a sala do Chefe Iron Inclusive tem um save aqui Muito bom Vamos usar Provavelmente eu vou bem mal nessa série Em questão de Rank Tempo também Tem coisa aqui na sala ainda? Não Tá, seguinte Bora vir pra cá Acho que tem item por aqui Aqui eu sei que é aquela sala Que a gente vai usar as peças Agora a questão é Donde estão essas peças? Eu acho que eu lembro, na real Eu acho Já falei isso 500 vezes Tem a chave aqui também Verdade Tem a chave aqui Inclusive eu demorei pra caralho Eu lembro da primeira vez que eu joguei Eu demorei pra caralho Pra saber que isso aqui era uma chave Cadê essa chave de coração? Que é copas no caso É o copas? É a chave de copas Copas Eu fiquei Caralho Cadê essa porra Dessa chave? Cara, eu nem fudendo Eu achava essa chave Aí eu achei ela no quadro Fiquei Caralho, velho Eu peguei esse quadro aí Eu guardei no baú E cara Nem lembrava mais dele Tá, guarda Esse que a gente não vai usar Esse aqui não vai usar agora não Isso aqui não vai usar não Essa chave aqui A gente vai levar com nós Tem alguma chave Portas que eu não vou abrir agora não Só vou abrir na volta Cara, eu vou levar essa granada De luz aqui Porque ela pode ser útil Em algum caminho Tá, seguinte Vamos salvar aqui o gameplay Só pra dar aquela moral, né Pra nós não perder o save Deu 16 minutos Aquela morte lá também Foi muito foda, velho Puta merda Fudeu o rolê Agora a gente vai ativar O grandioso Mr. X Fazer o seguinte aqui Manda aqui a chave lá De copas Dá pra abrir Ah não, na verdade Foi a chave de copas Que eu demorei pra achar Porque abre aqui Ah, na real foi Eu fiquei preso nessa sala Tentando entender Onde que tava a chave de copas Aí eu voltei lá pra baixo Pra ver se tava lá Verdade, verdade Agora que eu lembrei Tá, seguinte Aqui tinha um Mr. Raccoon Acho que tem uma porta Lá embaixo Que dá pra ver Vamos lá Vou dar uma olhada Olha lá Eu acho, né A gente salvou mesmo Então tá Mais ou menos de boa Eu não queria morrer não Mas se nós morrer aqui Tá nice É, tem uma portinha aqui De copas Deixa eu abrir aqui Eu acho que Saiu o leaker daqui É, saiu o leaker daqui Eu acho que tem algum item bom aqui Tá, deixa eu analisar A primeira situação Ah, é a caixinha Tá, e tinha bala de pistola ali Eu não peguei Abre a porta Clare Nossa, eu ia falar Jill, cara Caralho Que desespero É só a caixinha Eu nem ia usar Pra pegar a metralhadora Na real Porque eu uso pouco A metralhadora Não acho uma arma Muito boa, não Tá, seguinte Eu vou guardar a caixinha aqui Pra não roubar Nosso espaço de inventário E vamos fazer o seguinte Bora Prossigir Eu não sei se você leva Essa granada na real Ah, bora Vai, foda-se Tem mais porta Pra abrir de copas Achei que só tinha aquela lá Mas tudo bem Acho que tem uma lá No corredor dos stars Se eu não me engano Mas eu só vou pegar Depois que eu voltar aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou rushar pra lá Eu acho que eu sei É, onde Ah, tem mais uma granada de luz Aqui, caralho Sempre bom Na real Porque acho que vai ter Um monte de zumbi lá E eu gosto de usar Essa granada de luz Em algum lugar Que eu esqueci agora Ah, seguinte Tem uma porta aqui Na real É aqui mesmo Que tá o outro Aí tem um bagulho ali Mas é o seguinte A gente vem aqui Tem dois zumbis aqui Se eu não me engano Cadê o outro primeiro Tá, seguinte O primeiro já tá aqui Ah, esqueci da minha Faça infinita, né Parceiro Pô, eu tenho que voltar Ali no baú Vou ter que matar E finalizar eles Na pistolinha É, esse aqui já foi Tem mais outra Se eu não me engano Confira só Porque o filho da puta Tá ligado, né Que o bagulho é louco Ah, não Tá viva ainda Toma Olha lá E quatro que ele me pegou Caralho, morre Desgraçado Vamos morrer, amigo Caralho, zumbis Esse jogo é muito resistente Ah, o outro tá vindo Caralho O outro caiu, caralho Ai, não estourou a perna dele Não, achei que ele tinha estourado Ai, rebenta aí, porra Eu precisava dar uma faquinha Ai, esse aqui é o Hayashi, cara Bala no Hayashi, caralho Morreu? Cara, esse porra Vai passar aqui, velho Ele vai me pegar Mano, marca O que eu tô falando Aqui, a outra Acho que essa aqui é a última Na real Ah, deixa eu ver Não, não é a última não, cara Não é a última Mas tá aqui a caixa Falei? Tá, seguinte Tem uma faquinha Ah, aqui tem uma faquinha, porra Tá de boa Mas eu tô com a granada É melhor eu deixar eu equipar a faquinha Depois eu equipa a granada Se eu precisar dela Tem que ir pra aqui, né Ah, tem o treco ali Isso aí é importante Que é pra ativar a torre do relógio É, o bagulho tá Tá selinha, né Que eu tô lembrando Aos poucos Aos trancos e barrancos A gente vai Lembrando aqui Do esquema Ah, tem bala de De treco por aqui Cadê? Por aqui, hein Cadê? Cadê a porra, velho? Essa bala? Ah, tá ali do outro lado, porra Eu tô viajando aqui Mano, esse cara vai pisar em mim, velho Eu tô com medo, velho Cadê? Onde que tá essa porra, velho? Aqui, cara Tá, deixa eu ver se limpar uma área aqui É, tá limpinho Seguinte, eu vou lá pegar a faca Na verdade eu tô com essa faca Porque eu vou ficar com essa aqui mesmo Não sei se eu guardo o item lá Ah, eu vou aproveitar e guardar item Tô ligado que eu vou ter item pra pegar no caminho Então eu vou aproveitar aqui e guardar Na real, na real tá demorando pacas É, mas vai ter item aí pra pegar ali Onde tá o Mr. Egg Então eu já vou facilitar aqui minha vida Mas eu não tô querendo zerar tão Não, eu tô querendo zerar rápido Mas aproveitar aqui Não tô fazendo speedrun Nem tentando Vamos fazer o seguinte Vamos guardar aqui Que a gente não vai usar Isso aqui não vai usar agora não, também Só isso aqui que a gente vai usar Isso aqui eu vou levar pro pedaço Mas acho que tem cura em algum lugar Lá perto do Mr. Egg Mas é o seguinte, bora Vamos agora prosseguir Agora que o bagulho vai ficar louco, velho O Mr. Egg vai seguir nós até Ah, puta que pariu, velho Ih, o bagulho é louco mesmo E aí tem a criança catarrenta também Puta merda A criança catarrenta eu não gosto de jogar com ela não Dá pra deixar aquela porta aberta ali? Eu acho que dá pra deixar essa porta aberta Ah não, na verdade não dá não Porque o esquema na verdade é correr Mas o bom é que eu acho que a gente Não, a gente vai passar por aqui Porque é um atalho Mas a gente já eliminou os zumbis Então facilita a nossa vida Nós já pegamos a caixa aqui Então tá mais de boa também Isso aqui é uma erva azul Foda-se Quase não fica envenenado nesse jogo Mas eu tenho ali algumas ervas azuis ali Eu acho Bora Ah, pega isso aqui Tem zumbis lá embaixo Tem aqui um Tem um por aqui Eu acho que eu vou fazer o seguinte Essa gameplay Eu vou até a Sherry Na real Passar pra cá Tem um cara ali no final Se não me engano Passar a faca nessa vagaranha aqui Passa a faca Passa a faca Passa a faca Ai, achei que o outro cara tava vindo Inclusive essa daqui É uma das zumbis que eu mais odeio Porque aquela hora que Ela me pegou aqui uma vez Que eu achei que eu tinha matado ela E nossa Que puto Tá, beleza Não é que a gente já deixou A biblioteca pronta Lá pro Mr. X Então Vai facilitar um pouco Minha vida Morreu? O mal de ficar gastando Essa faca aqui Que você não sabe Nunca se esse porra morreu Tiro na cabeça pra conferir Tiro na cabeça pra conferir Eles tão vivos ainda Puta merda Eu odeio quando eu faço isso aí Eu faço tudo isso aqui E aí o porra ainda tá vivo Tá ligado? Nossa Fico louco O bagulho fica louco Bora girar isso aqui E agora que vai acontecer a merda, né? Agora que vai acontecer a bosta O easter egg vai vir Putaço Deixa eu arrumar aqui o fone aqui E bora Então, mas eu não lembro Se na parte da Sherry Tem algum save Cara, senão eu salvava lá Porque eu acho que o vídeo Vai ficar já muito grande Já deu 23 minutos na real É o seguinte, bora Bora então Chama que chama Vou pegar aqui essa erva aqui Já combina aqui E ficamos com duas escuras Ah não, tem que ativar lá Cara, eu já tava esquecendo Ativa aqui pra cair a água Aqui no elevador No elevador No helicóptero Boa Bora Calma aí Calma aí Onde está a ferramenta De abaixar o treco Cara, eu não lembro Mas eu acho que eu sei onde tá Acho que eu sei onde tá Eu acho Acho que tá lá naquela porta Lá na salinha do fundo Puto, pior que lá é chato O famoso mister egg já apareceu aqui Esse é um bicho filha da puta Chato pra caralho Não para de seguir Nem fudendo Você pode estar lá na puta Que pariu O cara tá atrás de você Bora Seguinte, bora vazar E o esquema aqui É só correr mesmo Não tem muito segredo não Ele não morre mesmo Ele só atordou Mas não compensa Cagaçando bala nele Fazer o seguinte Certa correr Às vezes você consegue Despistar ele Mas às vezes Filha da puta te pega E é agoniante Ficar correndo com ele E ele fazendo esse barulhão Pisando igual um Um mastodonte Inclusive a gente nem ativou Um arve ali Como zumbi Nem vou ativar Acho que vou salvar aqui Porque tem uma parte ali Que é foda Tá ligado Fazer o seguinte Eu vou salvar mesmo Pra gente não precisar Voltar tudo aquilo lá Guardar aqui uns itens Que a gente não vai usar Cara, eu não sei Qual chave a gente vai usar Mas tudo bem Deixa eu salvar aqui Eu não sei se é um erro salvar Porque não sei a merda Que pode acontecer Mas tudo bem Eu vou dar uma salvada Aqui por via das dúvidas E vai que cracha também Sempre bom Sempre bom Sempre bom Vambora Principalmente que eu não me garanto Muito nesse aqui Deixa eu equipar Aqui Acho que é aqui Que eu uso a granada De azul Porque vem bastante zumbi Seguinte Aqui eu lembro Que tem que atiçar Esse leaker E aí a gente volta E aí ele some Não é? É O papai lembra ainda O papai tá bem Caralho O papai lembra ainda Tá nice Pelo menos Esse aqui nós passa por aqui Ah, o bom é que eu Decapitei esse gordo Filha da puta Desgraçado, velho Ele me pegou ainda Filha da puta, velho Caralho Eu decapitei esse gordo E ainda me fudi, velho Ai, a mina tá aqui Caralho Ai, abre essa porta Caralho Tá, o Mr. X Ele vai vir por aqui Se eu não me engano Ele vai aparecer Depois que eu pegar o Bereguetes Aqui Tá Deixa eu usar aqui Acho que essa que é a última Porta mesmo Tá Pega aqui os itens Pega isso aqui Pega isso aqui E pega Isso aqui Cadê? Caralho Vou tomar um susto aqui Eu tô ligado Ah, por aqui Dá pra passar, cara Ai, caralho Puta merda Fudeu pra caralho, velho Calma aí, Mr. X Calma aí Que agora deu ruim, velho Tem dois leakers E a porra do Mr. X Ali, caralho Calma aí Que deu muito ruim Deixa eu pensar Eu vou ter que dibrar Cara, eu queria passar por ali Porque é só ir pra biblioteca, velho Mas agora eu vou ter que Passar por aqui Por cima, velho Mas tem um leaker lá, né Cara, eu vou ter que me curar Na real Seguinte, cara Dá o olé no Mr. X E entra aqui É assim mesmo, caralho É Ronaldinho aqui, porra Corre pra caralho Vai dar ruim Marvy, caralho Luta com ele aí, porra Dá aquela moral Caralho Pior que eu queria ter dibrado ele, velho Porque ele vai vir pra cá Ele já tá vindo, caralho Ele já tá vindo Vou ter que acelerar Bah, caralho Passa aqui Ai, caralho Bota isso aqui Primeiro eu descarto isso aqui Ah, não tem como descartar Foda-se Usa isso aqui Tá, beleza E arrasta essa porra, velho Vai, Claire, caralho Ativa logo essa porra Vai, Claire O caba tá louco, Claire Você é muito burra, velho Caralho, que merda você fez, velho Ai, caralho Corre Corre que o bagulho é louco, velho Corre que eu tô agoniado, parceiro Desgraçado, velho Caralho, pior que aquela parte ali Foi foda, velho Dois leakers e a porra do bicho ali Me esperando, velho Ah, velho Ah, velho Na moral, na moralzinha, velho Na moralzinha Você é um filho da puta Eu esqueci Dá pra jogar a granada nele também Como é que saber? Foda-se também Se tomar dano tá de boa ainda Caralho Filha da puta, né, velho O bicho tava campando ali Me esperando É muito filha da puta Era um mal O vídeo já tá ficando longo pra caralho, velho Tá, a gente ativa isso aqui A gente pega isso aqui Que eu me lembre Tem um item ali que eu já vou pegar ali Fica ali no fundo ali Que é um frascão de munição ali Vai servir mais pra frente Caralho, pior que eu tomei dano desses zumbis Eu não queria tomar esse dano não, velho Vou equipar essa granada flash ali Vai ter dois zumbis ali A gente equipa, joga ali E passa por eles E a gente fica mais de boa Mais tranquilo Pelo menos eu não tomo mais dano Será que eu tenho cura pra caralho, né Tô reclamando de dano, mas Tô pegando todas as curas aqui Que eu tô vendo no ambiente Porque eu sei que eu vou precisar mais pra frente O CX não entra aqui não, né Não, não entra não Eu lembro Eu lembro disso aqui Ahn Bota essa daqui aqui, né É, isso aí mesmo E ele leva essa daqui lá pra baixo Ele vai tocar o sino ali Igual o louco ali E aí ele pega o item O... Esqueci o nome desse aqui É, o trequinha ali O... Porra, esqueci o nome do bagulho É... O painel de controle ali Sei lá, o pecinha ali Do painel ali Eu não sei se o Mr. X Ele... Ele fica cego Eu não lembro Isso aí é bom Se ele ficar cego Mano, inclusive Talvez ele esteja me esperando Aí na porta, cara Cara, eu tô com medo Pra caralho De morrer pra ele Tá, seguinte Deixa eu ficar atrás Essa chave aqui Que a gente não vai usar É foda-se, né O bagulho é que a mamada é simples, né Caralho, cadê o outro? Sai, como você terá que estar vindo Filha da puta Ai, caralho Ele tá aqui Caralho Filha da puta, véi Que susto Achei que ele tava atrás, véi Porra, diga que eu não tenho que começar tudo de novo, não Porra, tá foda Zeraya agora O bagulho Caralho, viado Do nada Filha da puta Apareceu e deu um socão Na minha costela, véi Fui parar na casa do caralho, véi Ah, pelo menos Tá de boa aqui A gente pegou o item Descarta essa chave aqui Foda-se Descarta essa chave aqui Foda-se Tá Deixa eu fazer o seguinte Porra O Mr. X me fodeu ali Será que ele deve estar lá Jogar essa granada de luz aqui Foda-se Ele tá aqui, véi Ele tá aqui, véi Dá o socão, vai É, deu o socão na minha fuça, desgraçado Caralho, que arrombado, véi Eu achei que ele ia estralar o dedo, véi O que eu lembrava é que ele estralava o dedo, pô Caralho, véi Não para de morrer, não Não, não quero facilitar, não Calma aí É tentador, né, mas não Caralho, véi Que filha da puta, véi Do nada, véi O cara me deu um murrão na costela, véi E o jogo aqui me chamando de noob ainda Será se foder, jogo? Caralho, que eu cronizei de tempo ali no, 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 no Burke O pior é que ele tá posicionado ali, né, véi Cara Fazer o seguinte, véi Eu não sei se eu uso cura aqui, não Cara, o pior é que aquele zumbi ali É que ele tá foda também, véi Ele vai me dar um dano do caralho, véi Ó, o Misterex tá vindo ali Eu não sei se ele fica cego, cara Deixa eu testar aqui Fazer o seguinte Ah, ele fica ceguinho, véi Otário Falou, filha da puta Abraço Ah, filho, se eu soubesse isso aí Eu tinha usado antes É que eu não lembrava que ele ficava cego Tá, vambora É, isso aí é o Benek Knights, cara E passamos, porra Mano, urgentemente eu preciso treinar esse jogo É uma vergonha, cara Um fã de Resident Evil igual eu Não tá jogando igual essa buceta aqui Ruim pra caralho Mas é o seguinte, cara Eu vou salvar aqui O próximo passo já é os esgotos mesmo A gente faz os esgotos no próximo episódio Eu acho que os esgotos eu lembro um pouquinho mais Do que essa parte aqui É o seguinte, vamos salvar aqui, então Tá no padrão ainda, cara Vai que eu mudei sem querer ali naquela parte ali Eu vou ficar curto Tá no padrão ainda? Deixa eu ver É, tá no padrão ainda Então é isso aí, gurizada, vou ficar por aqui O vídeo ficou longo, aconteceu muita merda no caminho Não era pra ter acontecido Morri lá pro Licker Morri 30 vezes pra esse Mr. X Sendo que não é normal morrer pra ele não Fazia tempo, na verdade, que eu não morria pra ele É porque também faz tempo que eu não jogo pra caralho esse jogo Bom, é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de deixar aquele like Compartilhe com seus amigos E se inscreva no canal ainda se não é inscrito Um grande abraço pra vocês Falou!